O dia de navegantes promete ser de chuva no Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria se aproxima e provoca pancadas no decorrer do sábado. E há chance de temporais isolados em algumas regiões. A nebulosidade aumenta em Porto Alegre durante a tarde. A máxima pode chegar aos 34 graus. Pancadas também no litoral norte. Faz 30 graus em torres. Áreas de instabilidade no noroeste do estado. O dia começa com 23 em Ijuí. Na região central e na fronteira oeste, a chuva chega a qualquer hora do dia. Faz 34 graus em Cachoeira do Sul e 36 em Alegrete. No domingo, o tempo segue instável em Tão Ijuí.